Começou hoje em São Paulo a vacinação contra a gripe. A campanha foi antecipada por causa do aumento do número de casos de H1N1 no estado. Por causa do grande número de casos, a campanha foi antecipada nos 39 municípios da região metropolitana da capital. Esta semana vão ser vacinados os grupos considerados prioritários, que são gestantes, idosos e crianças de seis meses a cinco anos. E a procura é grande. Só nesta unidade básica de saúde na Zona Norte, já tinham sido vacinados quase 400 idosos até às 11h30 da manhã. São mais de 450 unidades básicas que são na cidade de São Paulo mobilizadas para isso. A campanha vai ficar permanente e na outra semana, além desse público, nós vamos antecipar a vacinação para as pessoas de qualquer idade, mas que tenham algum tipo de doença crônica. Jaqueline procurou logo a unidade de saúde para proteger a Nicole um ano e meio. Coração apertado com tanto choro. Só em saber que ela está protegida e a gente pode ficar mais calma. E é uma proteção que é direito dela, né? Aos 69 anos, seu Armando superou o medo da injeção para ficar protegido. Eu acho super importante, principalmente a gente que está de idade já, mas não pode vacilar com nada. E a Renata já garantiu a imunização logo no primeiro dia de pré-natal. Descobri que eu estava grávida na sexta-feira e eu fiquei sabendo pela internet que hoje ia ter a campanha de vacinação. Como eu estou vindo fazer meu primeiro dia de pré-natal, aproveitei para tomar vacina. A meta é vacinar 3 milhões e 500 mil pessoas dos grupos prioritários só na Grande São Paulo. Até agora, o estado já registrou 70 mortes por H1N1 e mais de 500 casos da doença. E outros locais do país também já anunciaram a antecipação da campanha de vacinação. Em Macapá, no Amapá, a vacinação já começou na sexta-feira, dia 8. Em Goiás, a campanha começa nesta terça-feira, dia 12. Em Roraima, no dia 18. E no Distrito Federal e em Santa Catarina e Maceió, capital de Alagoas, a campanha começa dia 25 de abril. A vacina já está sendo enviada para todo o país e até o dia 15 de abril, os estados vão receber 25 milhões e 600 mil doses. Desse total, 5 milhões e 700 mil doses vão para o estado de São Paulo. Os estados também estão abastecidos com Tamiflu e devem disponibilizar nas unidades de saúde o medicamento que trata a doença. O estoque é de 1 milhão de tratamentos e o país vai receber outros 1 milhão 575 mil. Além das medidas de prevenção, os especialistas lembram que o uso do medicamento precisa obedecer as orientações médicas. Não usar indiscriminadamente o Tamiflu ou o Zeltamivir, por conta de que o vírus não fique resistente a esse medicamento. ele não é prevenção, o medicamento não dá prevenção, ele faz o tratamento da doença.